Por que a sua dor ciática não melhora mesmo que você já tenha passado da fase inflamatória da dor? Eu fiz um vídeo recentemente explicando sobre a dor crônica ciática e muitas pessoas ainda ficaram com dúvidas em relação a esse tema, o que foi abordado sobre os medicamentos e sobre a cirurgia da dor ciática. Então nesse vídeo eu vou explicar de forma didática e mais simples para que todo mundo compreenda exatamente o que eu quis passar. Até uma criança de 5 anos de idade vai conseguir entender sobre a dor ciática. Então assista esse vídeo até o final que eu vou te explicar como que o seu cérebro está atuando na sua dor ciática. Vocês já tem ideia do que é a dor ciática, até porque quem tem uma dor ciática não tem dúvidas sobre essa dor. A dor ciática pode acontecer por diversos fatores, uma inflamação ou uma compressão. E essa compressão pode vir por conta de um cisto, um tumor, uma pressão da musculatura do periforme, como a síndrome do periforme. Pode ser causada também por causa da hernia de disco que ela pressiona esses nervos e irradia dor. Nossa massa encefálica não está ali por enfeite. Cada parte do nosso cérebro tem uma função. E o nosso sistema autônomo é o que vai manter o nosso corpo em equilíbrio, em homeostase. Regulando assim temperatura corpórea, processo digestivo, trabalhando na restauração e reparação de células danificadas. Controlando açúcar no sangue, frequência cardíaca, liberando anticorpos que irão combater infecções e inflamações. Basicamente o nosso sistema nervoso é o que nos mantém vivos e em equilíbrio funcional. Mas qual a relação do nosso sistema nervoso com a dor ciática? Quando você tem uma dor por um longo período, o seu cérebro ele registra essa informação. Eu não quero aqui que você pense que a dor é ruim. Não, a dor é uma informação. E essa informação ela é útil pra gente encontrar o que está acontecendo. Porém, algumas pessoas que já passaram dessa fase de 0 dias a 3 meses, elas já estão entrando na fase crônica da dor. E aí você vai compreender porque que a sua dor ela não melhora, mesmo que você não esteja mais com o tecido ou ciático inflamado. Na fase aguda da dor, existe uma danificação nesse tecido. Então o corpo ele está reparando aquele machucado, aquele inflamado, trazendo células que irão trabalhar para recuperar essa estrutura. Quando você está com uma dor crônica, não existe mais machucado, não existe mais inflamado, não está mais acontecendo nada naquele tecido. Ele já foi recuperado, o seu corpo ele já fez aquilo que precisaria fazer. Porém, você ainda está sentindo dor. Aí você pensa, se o meu corpo não está mais machucado, por que que eu ainda estou sentindo dor? É aí que entra o cérebro. É ele que está mandando essa informação de dor. E por que, Ju, que ele continua sinalizando dor? Dependendo da forma que você enxerga a sua dor e você também vida com seus desafios na sua vida, ele continuará enviando essas respostas e esses estímulos. Por que? Durante essa fase de 0 dias até 3 meses, você adquiriu muitas informações. E você também pode ter adquirido crenças sobre essa dor. Nenhuma dor ciática melhora, essa dor ela é limitante, você não pode praticar atividade física, porque você vai ter mais limitações, você tem que se encostar. Então, tudo isso está no seu cérebro e o seu corpo entende que você agora está frágil. Então, ele continua te informando dor. E no vídeo que eu falei, era sobre o que? Enquanto você não mudar o seu padrão de pensamento sobre a sua dor e mudar os seus hábitos físicos, a sua dor não vai melhorar. Por isso que tem pessoas que operam, elas saem da cirurgia e ainda continuam com dor, porque o padrão de pensamento e de comportamento não mudou. O que mudou foi só aquele tecido. Esse vídeo, ele ficou um pouco mais extenso para você entender o que acontece na dor crônica. Resumido, é que não existe mais machucado quem está mandando a informação é o cérebro. Sendo assim, para eu melhorar a minha dor, eu preciso mudar o meu padrão de pensamento e os meus comportamentos. Por isso que eu falei, da atividade física, das informações que você fica absorvendo, da mudança de pensamento. Entender que a dor é só uma sinalização, a dor não é uma doença e sim que o seu cérebro está te informando que algo precisa ser ajustado. E esses ajustes são na sua rotina e no seu padrão de pensamento. Então, não existe receita de bolo para tratar a dor crônica, é uma mudança de hábitos constantes. Por isso que é necessário você fazer um acompanhamento fisioterapêutico com alguém que é especializado. Se você tem mais alguma dúvida sobre esse tema, deixe aqui nos comentários.